Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de pack open, mais um vídeo de atualização semanal. Quem puder já deixar aqui like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar, ativar aí o sininho das notificações. Galera, é o seguinte, quem for aí do PS4 ou Xbox One, link da Master League Strikers, vou deixar aí no primeiro comentário, vou deixar na descrição. Quem entrar lá no grupo do WhatsApp, o pessoal da organização vai ver que é aqui do canal e vai ter um desconto caso forem participar. Antigamente era só para o PS4, agora tem painel para o Xbox One também. Liga Master League Strikers, recomendo demais. Galera, é o seguinte, recebi umas fotos aqui no WhatsApp, Facebook, do desafio Legend. Aí o pessoal estava falando, ah, a Konami vai soltar o desafio Legend, vai ser bacana, vai valer olheiros. Provavelmente soltou mesmo, porém, não é valendo aqueles olheiros especiais. É valendo alguns Legends aí, orientais. É um desafio, tipo assim, um desafio muito interessante, porém, a Konami está de brincadeira, né? Em vez de mandar o olheiro Legend, que a gente pode tentar fazer combinação de qualquer Legend, ela vai mandar esses Legends orientais. Daqui a pouco a gente vai dar uma conferida lá. Aqui, visão geral do MyClub da semana, vença a Copa Desafio Contra o Computador, encarando os times de elite do mundo, para ganhar 5.000 GPs. É aquela questão, 5.000 GPs em cada copinha. E aqui, lenda, é a maior dificuldade de um adversário do comp no PES. Derrote é para ganhar os empresários especiais Legends. Inamoto e Ono. Um é bola preta, parece que ele vai pegar o over 94 no máximo. E o outro é bola ouro, se não me engano, ele vai pegar o over 91 no máximo. É interessante que é um desafio diferente, mas a Konami tinha que mandar aquela premiação que a gente mesmo faz as combinações e escolhe o Legend, né? Achei legal, mas poderia ter um valendo esses dois Legends orientais, e o outro desafio valendo o olheiro que busca qualquer Legend. Aí agora a Konami vai e manda dois desafios, cada um vale um Legend oriental. Konami está de brincadeira. Aqui, obter jogadores poderosos, fortalece seu time. Continua aqui os Iconics do Arsenal, Iconics do Barcelona. Talvez eu vou rodar aqui nos Iconics do Barcelona essa semana, mas não tenho certeza não. E aqui os Iconics do Manchester United. Clube Selection do Chelsea, Clube Selection do Manchester City. Provavelmente eu vou rodar aqui no Chelsea, eu estou com algumas moedinhas. E box por GPs dos jogadores ali, Barcelona, Arsenal, vários jogadores do mundo. Infelizmente, mais uma semana aí, sem box por GPs de Legends. Teve alguém que comentou, ah, a Konami está mandando os Legends na quinta-feira. É o seguinte, quando eu reclamo que os Legends não vêm domingo, é caixa por GPs. Na quinta-feira, a Konami está mandando Legends caça-níquel, que é para pegar as moedas. No domingo, é caixa por GPs. Aí a Konami já mandou Legends por GPs esse ano, mas tem muito tempo que não manda. Eu e outras várias pessoas estamos com muitos GPs aí parados, esperando essa caixa por Legends, mas parece que a Konami vai mandar lá para o final do jogo, né? Está de brincadeira. Aqui é a jogada histórica, os Iconic Moments ali. Backhand 92, Rivaldo 92, VR 91, Rosic 90. Deixem aí nos comentários se vocês tiveram sorte, que se conseguiram tirar algum Iconic Moment. Eu já tenho vários Legends, porém essa semana eu não gastei moedas aí, não rodei. Talvez eu vou rodar aí no Barcelona, na terça ou na quarta-feira, para a gente fazer um vídeo. Mas igual eu falei para vocês, eu estou com poucas moedas, se eu for fazer é mais para gerar conteúdo mesmo. Não incentivo ninguém a gastar moedas, não incentivo ninguém a gastar dinheiro nesses empresários. Aqui as avaliações semanais, está desde quinta-feira sim. Sérgio Ramos, Lewandowski, Eriksen, todo mundo com avaliação A. Messi, Mané ou Black, Pogba, todo mundo com avaliação B. São avaliações bacanas aí, o Lewandowski está jogando muito bem essa semana. Aqui o Clube Selection, juntamente com os jogadores de destaque da semana. Bernardo Silva, Ederson Agüero, De Bruyne, Kantê, Jorginho, Rudiger, Fernandinho, Kipa, Otamendi. Esse Otamendi chega até o 96, Konami está ficando maluca. João Cancelo, Rodri, Abraham, William, Marcos Alonso e o Malte. E os outros jogadores que estão aparecendo aqui são os destaques da semana, igual a gente já falou. Com destaque especial aí para o Lewandowski, avaliação A, over 94. Galera, mais uma vez, quem puder deixar aqui like e se inscrever no canal, ajuda demais. O canal está crescendo muito graças a vocês, a gente está crescendo na raça. Vamos aqui conferir a caixa de entrada. Estou com aí 80, 160, 240 moedas e 8000 GPs. Felipe, meu brother, jogou o Match Day para mim no domingo. Ajudou pra caramba, pegou aí 80 moedas, valeu a força, Felipão. Ajuda demais, eu não estava em casa. Aqui a gente está com 300 moedas, dá pra rodar 3 vezes no Chelsea. Ou então, caso venha o Kanté, por exemplo, a gente vai e roda no Manchester City para ver qual jogador que a gente tira. Pelo menos esse Club Selection é 100% bola preta, né? Não tem perigo da gente gastar as moedinhas e pegar a bola prata, como é o caso lá nos Iconic Moments. Aqui Copa Desafio contra o Computador. Aqui as 3 valendo 5000. Aqui você ganha 5000, depois de 2 dias você pode pegar 5000 GPs aqui. E depois de 2 dias nessa terceira. E aqui os desafios Legends. É bem interessante pra jogar, porém, a premiação é igual eu falei pra vocês. Esse primeiro desafio aqui vale o Inamoto. A partir da segunda vez vale 500 GPs. E esse desafio aqui vai valer o Ono. O Legend de Ono. Aí a partir da segunda vez você pega 500 GPs também. Bem interessante, porém, igual eu falei pra vocês. Esse primeiro poderia valer os dois Legends orientais de uma vez. E esse segundo valer um que busca qualquer Legend por combinação. Aí eu, por exemplo, iria pegar o Beckenbauer ou então o Roberto Carlos. Porque eu não tenho nem lateral esquerdo e nem zagueiro Legend. Mas as outras posições eu já tenho Legends pra ocupar qualquer uma das posições. Goleiro, lateral direito, volante, meia de ligação, meia atacante. No ataque mesmo eu tenho bastante. Adriano, Batistuta, Romário. Tem vários Legends. O Berkamp. Aqui, galera, os desafios de força. Under 1999. Under 2.999. Under 3.999. Esse under significa abaixo. E aqui, over 4.000. E no caso, esses números são a questão de força do time. Aqui você monta um time bem fraco, até 1.999 de força, pra fazer o desafio. Acho bem interessante esses desafios, porém, a premiação cada vez mais repetida. Lembrando mais uma vez, a Konami poderia colocar aí 10, 20 moedas de premiação nessas copinhas. Que o pessoal ia se matar pra ganhar. Mas essas premiações que não valem tanto assim, acaba ficando repetitivo. E o pessoal, eu creio que praticamente ninguém joga os desafios contra a máquina. Essa semana podem até jogar aí pra buscar os Legends orientais. Mas seria muito mais interessante se valesse moedas. E no caso do desafio Legends, se valesse aquele olheiro especial. Jogadores específicos, né? Pro pessoal poder buscar o Romário, buscar o Adriano, buscar o Cruyff, Roberto Carlos, Beckenbauer, o Vieira. Seria muito mais interessante. Vamos dar uma olhada aqui na box pros GPs e já fazer nossos pack openings ali nos clubes selection. Caixa do colecionador com 300 jogadores. 30 jogadores bola preta, 90 jogadores bola ouro, 180 jogadores bola prata. Destaque aí pro Neymar, over 92. Mbappé, Kanté, Albameyang, Coutinho. Bons jogadores aqui na caixa, porém, nada de Legends, né? Quando eu colocasse pelo menos uns 3, 4 Legends no meio dessa caixa aí, a gente até pensava em gastar alguns GPs. Aqui os empresários especiais, iconic moment do Arsenal, Barcelona e United. Pode ser que eu rode no Barcelona essa semana, não é certeza. Aqui os destaques do Chelsea. 100% bola preta. Aqui o Kanté, ele vai ter o over 96. Excelentes habilidades. O Jorginho vai ter o 96 também, excelentes habilidades. Brasileiro, naturalizado, italiano. Aqui o Kipa. O Kipa, eu acho que vai ter o 94. O Rudiger, se não me engano, vai ter o 96. O Willian vai ter o 95. Aqui o Mount, vai ter o 98. Aqui o Marques Alonso, não me lembro até que over que ele vai, acho que é 93 ou 94. E aqui o Abraham, que vai ter o 97. Aí vamos dar uma olhada aqui no 100% bola preta do Manchester City. Aqui o Agüero, vai ter o 98. Ederson, aumenta 1 de over, vai ter o 95. Bernardo Silva também vai ter o 98. De Bruyne, vai ter o 97. Aqui o Fernandinho, se não me engano, vai ter o 94 ou 95. Acho que é 94 mesmo. Aqui o Otamendi, vai ter o 96. Konami fumou uma maconha e soltou o Otamendi, que vai ter o 96. João Cancelo, não me recordo de qual over que ele vai. Creio que é uns 95. E aqui o Rodri, se não me engano, pega o over 97. Rodri, excelente volante. Quem tirar ele aí, recomendo demais. Galera, deixa aí nos comentários se vocês deram sorte nesse Clube Selection. Ou se estão juntando as moedas free para alguns Legends Iconic Moments lá na frente. Ou para outro Clube Selection. Eu estou aqui com 4 garantias prata. 4 garantias ouro. Eu não vou rodar hoje. Eu vou guardar esses empresários, porque quando a Konami soltar outra semana que fornece preparadores de XP como recompensa, aí a gente roda esses empresários. Aí a cada pack a gente vai e pega preparador de XP. Teve uma semana dessa aí, eu fui e rodei bastante. Eu tinha acumulado, né? Tinha uns 10, por exemplo. Aí em cada um a gente estava pegando, em média, 2, 3 mil XP. Aí eu acabei juntando 30 mil XP só com esses empresários aqui. Vocês podem ver que a validade deles são de 185 dias. Aí não tem problema nenhum a gente ficar guardando. Vamos fazer nosso pack opening aqui no Chelsea em busca do Kanté. Se a gente conseguir tirar o Kanté antes das moedas acabarem, a gente faz pack opening lá no Manchester City. Aproveitar que é 100% bola preta, né? Não tem perigo de gastar as moedas. E pegar a bola prata, que é o caso que acontece muito lá nos Iconic Moments. Jogador 10, bola preta, chuteira rosa. Quem vai ser esse? Camisa nova e o Abram, que vai até o Over 97. Excelente, mano. Eu já tenho o Abram de destaque. Acho que eu tenho dois Abram de destaque. Eu vou poder transformar eles em preparador de XP para evoluir isso aqui. 22 anos, 1,91m. Ele pega boas habilidades de velocidade, aceleração. Contato físico dele, se não me engano, chega a 96. Quando ele está no máximo, jogador muito forte. Altura boa também. Nesse pass do Tromba Tromba, é sempre bom ter um jogador alto. Com contato físico bom. E velocidade boa também. Vamos mais um aqui no Chelsea. Gostei do Abram. Gostei bastante. Só que eu queria mesmo tirar o Kanté. Eu já tenho ele bola preta normal no Over 92. Mas eu gostaria muito de testar essa versão de destaque. Vamos ver se a gente dá sorte. A primeira veio o Abram. Foi bacana. Mas por enquanto, nada do Kanté. Jogador destro. O empresário 100% bola preta. Eu acho que vai ser o Jorginho. É o Malt. Excelente, mano. Vai ter o Over 98. Eu já tenho uma versão do Malt também. Vou transformar em preparador de XP e colocar nesse aqui. 20 anos, 1,78m. Armador criativo. Evolui demais. Pega um Over muito alto. Porém, deve ser muito difícil colocar ele no máximo, né? Porque ele vai até o nível 45. Deve demorar demais. Mas bacana também. Então, hoje não vai ter Pack Open lá no Master City. Vamos gastar nossas últimas 100 moedas aqui no Chelsea tentando o Kanté. Vamos fazer nossa Mandinga aqui. Tem tempo que eu não faço. Geralmente eu faço só lá nos Iconic Moments. A gente olha as habilidades. Tira. Deixa as habilidades carregarem. Tira. E mais uma vez. Carregou tudo. A gente já sai. E faz o Pack. Funciona de vez em quando, mas... É mais uma brincadeira mesmo. Não custa nada tentar, né? A gente só perde alguns segundos. Galera, mais uma vez. Quem puder aí deixar aquele like e se inscrever no canal. Me ajuda demais. Último Pack. Jogador canhoto, bola preta. Acho que vai ser o Marques Alonso. Acho que é o... Só ele de canhoto na caixa. Não tenho certeza. Camisa 3, Marques Alonso. É ele mesmo. Bom jogador. 29 anos. 1,88. Se não me engano vai ter o over 93, 94. Depois eu vou até testar a gameplay dele. Mas, mais uma vez. A gente não conseguiu pegar o jogador que a gente queria, né? Mas o Abram vai ter o 97. O Malte vai ter o 98. Excelente jogador. Jogadores muito jovens que evoluem demais. Galera, no mais é isso aí. Muito obrigado por tudo. Deixa aí nos comentários que eu vou responder a todo mundo assim que possível. Abração, falou e até mais. 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 Obrigado.